Bom dia, hoje está chovendo muito, olha que benção, Deus maravilhoso, mandou chuvas na minha cidade, com muita água para todo lado, só tem mesmo agradecer o nosso Deus, porque ele é lindo, maravilhoso, água dia e noite de chuvas, chuvas é benção, chuva é alegria, chuva, é muito bom, que dá alimentos, que produz alimentos, muito molhado o tempo, muita chuva na minha cidade, vamos somente agradecer, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus que nós servimos só tem somente agradecer a Deus pela chuva, pelo sol e tem somente agradecer, muita chuva.